Oi, guys! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa otimização do algoritmo da nossa iluminação 2D com o Raycasting. Bem, então vamos ao nosso editor de código. Atualmente está assim a nossa iluminação 2D, certo? Nós vamos fazer mais algumas melhorias. Para isso a gente vai para o nosso editor de código e vamos começar com o seguinte. Bem, anteriormente a gente tinha feito a questão da renderização do Canvas offline, certo? O que significa? Significa que a gente faria todo o processamento da renderização das formas sem precisar fazer renderização on, sem precisar que isso seja feito em sincronia para ser exibido. Então a gente fazia off com o Canvas auxiliar e a gente renderizava apenas esse Canvas que seria o resultado desse processamento, dessa renderização. Bem, então o que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma coisa que eu vou mostrar para você que é o seguinte. Primeiro eu vou tirar esses polígonos todos aqui. A gente não vai usar isso mais. A gente vai fazer essa otimização. Que aí eu vou fazer o seguinte. Eu tenho uma imagem aqui que é a imagem de um cenário de um jogo, né? Do joguinho que eu estou construindo para testar a minha Game Engine 2D utilizando o próprio Canvas 2D com o objetivo de testar a performance do Canvas 2D no Chrome. Então, eu vou primeiramente jogar essa imagem aqui. Deixa eu pegar ela aqui. Pronto. Essa é a imagem. Pronto. Essa é a imagem do cenário, né? Essa é parte do cenário. que eu estou construindo. A gente vai focar nessa região aqui. Nessa região. Opa. Essa região aqui. É que a gente vai focar aqui. A gente vai mostrar. Bem, para isso vamos então começar a codificar. Eu já tenho pronta aqui as coordenadas para não ficar digitando todas as coordenadas e assim a gente acabar deixando o vídeo mais longo eu já vou, já tenho essas coordenadas então eu só vou fazer o nosso bom e velho amigo Ctrl-C, Ctrl-V e vou jogar isso aqui. Essas coordenadas vão ser da nossa... do que a gente vai iluminar. Bem. Vou tentar enquadrar aqui. São muitas, né? Então, vamos lá. Então, essa aí é a primeira parte deixar um pouco visível na tela para que você tenha condições de pegar todos esses valores e agora essa é a segunda parte aí final, né? As coordenadas. Bem. E aí o que a gente vai fazer é a gente vai pegar aqui no final a gente vai fazer o seguinte eu vou recortar isso daqui a gente vai pegar construir aqui um objeto chamado background que vai ser uma imagem opa, deixou só colocar aqui pronto e aí a gente vai fazer a mágica acontecer aqui então a gente vai fazer background .onload e aí a gente faz o carregamento o endereço dela é room.1.png então vou fazer background .src distance .room.1.png ok então a gente constrói essa ideia agora né de carregar essa imagem se tudo tiver ocorrido de forma correta a gente vai ser capaz de não ter erro né não vai não vai apresentar erro vamos fazer a transição atualizar a página e aí a gente começa a visualizar um um tile aqui esse tile aqui a gente está desenhando lá certo eu vou modificar a iluminação também para que a gente possa ter uma visão um pouco melhor então a parede essa parede que é o obstáculo ele está sendo renderizado então o que a gente vai fazer vou mexer um pouco na iluminação a gente vai fazer a transição para a iluminação para o nosso código para que a gente possa mexer na iluminação vamos aqui então no nosso editor de código vamos lá na parte de iluminação que é aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é alterar o raio né que seria é a atuação né o raio de atuação da iluminação vamos colocar aqui nesse momento 720 que seria a largura do nosso canvas certo vou modificar também aqui aqui a gente colocou 255 255 128 eu vou mudar isso aqui para 200 deixar um pouco mais claro a intermediária que a gente colocou 0.5 a gente colocou branco isso eu vou manter e isso aqui eu vou manter vou colocar mais uma aqui que seria se 0 seria 0% e 1 seria 100% então nesse intervalo eu vou colocar lá em 13% a cor 120 aquela cor 128 que eu havia tirado anteriormente certo então a cor que antes estava aqui ela veio para cá certo bem o que mais a gente vai vamos atualizar o nosso código para a gente visualizar como está vamos atualizar a página ver se a iluminação agora sim a iluminação está parecendo mais uma espécie de um sol ou de uma é uma luz de uma intensidade bem alta certo então aqui poderia ser um sol e uma coisa que a gente pode fazer certo observa que a gente tem aqui nesse momento que essa parte essa parte essa região interna quando eu estou fora ela não fica iluminada porque a iluminação isso aqui gera sombra a técnica que a gente vai utilizar para poder fazer com que a gente tenha uma sombra é através da 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 operação de composição é que seria uma 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 o tipo de mistura seria como a gente vai misturar as cores certo como a gente vai misturar as imagens então seria nesse momento é a forma como a gente vai gerenciar essa essa manipulação né que seria o modo de mistura então esse modo de mistura que a gente vai trabalhar vai ser com o modo source in o que acontece nesse modo esse modo ele diz o seguinte ele diz que observa essa região toda iluminada certo aqui a gente tem observa é porque não tem como eu fazer assim eu vou fazer o seguinte tentar fazer essa região aqui essa região escura que não tem iluminação ela vai ficar transparente e toda a outra região que está iluminada que seria o nosso polígono que a gente construiu ele iria fazer a renderização então o que que o modo source in faz quando a gente trabalha com a operação de composição ele pega a intersecção entre um canvas e outro nesse caso como a gente vai usar dois que seria o conteúdo existente com o novo conteúdo ele vai fazer uma intersecção então o conteúdo novo vai ser renderizado tudo que for intersecção com o conteúdo existente então essa região é que eu não posso passar o mouse aqui porque senão ele vai ele vai mudar a posição da luz mas essa sombra toda que está aqui preta ele faria com que a gente tivesse algo transparente então a gente estaria vendo a cor do canvas certo vamos primeiro fazer essa estrutura e depois a gente mexe na nessa explicação novamente e aí fica mais fácil vamos primeiro fazer a representação visual para que você possa visualizar o que eu quero dizer vamos para o nosso código e vamos fazer o seguinte eu vou pegar o off screen canvas aqui no nosso loop e vou fazer o seguinte vou mudar a forma de composição a forma como ele compõe o conteúdo existente dos novos conteúdos fazendo o seguinte aqui eu renderizei o canvas então antes de fazer essa renderização perceba lá nesse momento eu tenho renderizado no off screen canvas as paredes e o nosso polígono então eu vou fazer a composição de mistura aqui vou mexer no modo de mistura dos conteúdos para que a gente possa ter o seguinte efeito então eu vou fazer off screen ponto global composite operation então seria a operação de composição global e aí eu vou fazer o seguinte eu vou dizer que ele vai ser source in existe vários modos de mistura que a gente pode fazer essa operação de composição e source in é um deles então o que o source in vai fazer ele vai pegar esse conteúdo que eu vou que vai ser o novo conteúdo que eu vou renderizar que vai ser o off screen reenter context ponto drill image e eu vou renderizar o nosso background nas coordenadas 1300 e menos 300 isso aqui eu já já havia definido por causa do tamanho da imagem e coisa e tal porque é um cenário que eu estou construindo para o jogo então o que acontece nesse momento o que ele vai fazer quando eu faço essa mistura aqui com essa operação de composição ele vai pegar esse conteúdo novo que está aqui certo e vai fazer a intersecção com o conteúdo existente então o que é que existe lá existe a parede né que ela é não está preenchida ela está apenas como stroke lá e existe o nosso polígono esse nosso polígono ele está como sendo uma região preenchida então ele vai fazer isso daí quando ele quando isso acontecer ele vai então pegar essa intersecção renderizar o que tem na imagem e toda aquela parte que não existe intersecção que seria aquela parte da sombra vai ficar transparente como vai ficar transparente a gente vai acabar vendo o fundo negro do canvas certo então vamos fazer isso acontecer eu já salvei vamos fazer então a transição e vamos atualizar aqui para a gente poder ter uma visão de como seria ok então a gente tem atualização então a gente tem iluminação certo e tem essa parte negra aí essa parte negra é justamente o canvas certo deixa eu vir aqui se eu chegar aqui e alterar a cor do canvas vou alterar a cor do canvas deixa eu vir aqui opa opa e vim aqui esse efeito aquele efeito surreal que aparece é porque na hora que eu saio eu acabo às vezes ele pega a coordenada como sendo o segmento de reta que está lá e aí cria essa questão em um jogo a gente teria colisões e a iluminação o ponto de luz não vai ficar sobreposto a isso então vamos mudar aqui vou colocar aqui uma cor qualquer orange por exemplo olha só como ficou essa cor aqui é essa transparência que está sendo mostrada e essa cor é a cor do canvas então eu não consigo então o que acontece nesse momento a primeira correção a primeira otimização que a gente vai fazer é fazer com que isso daqui não fique totalmente dessa forma transparente e que eu consiga ver o restante do cenário que eu não consigo ver nesse momento então o que a gente vai fazer aqui vamos fazer a transição vamos para o nosso algoritmo aqui e vamos fazer o seguinte eu vou desenhar aqui no nosso off screen canvas o seguinte eu vou chegar aqui eu vou chegar no nosso off screen canvas que seria utilizando o render e context desse off screen canvas e fazer o seguinte um fill rect em que eu vou utilizar nesse momento as coordenadas 0,0 e a largura e a altura do nosso canvas e eu vou definir que essa cor de preenchimento não será branca ele será uma cor RGB A negra para poder ser a sombra e aí eu vou dizer nesse momento eu vou dizer como aqui ele vai tratar da transporção transparência então o que significa se ele estiver assim vai ser completamente transparente e aí a gente vai ver apenas o fundo negro do canvas se eu digitar por exemplo 0,7 o que significa ele vai ser 70% opaco e 30% transparente ou translúcido porque a transparência 0% é quando ele estaria totalmente invisível totalmente transparente aqui a gente poderia dizer que ele está translúcido que a gente consegue visualizar o que está atrás mas com uma pequena dificuldade é como se a gente tivesse o seguinte que ele tem 30% de sombra e 70% de luz é como se a gente tivesse 70% da iluminação passando e dando para a gente apenas 30% de luz é uma analogia muito simples que a gente fez aí agora então o que eu vou fazer nesse momento eu vou fazer a transição a gente vai atualizar a página e vai ver o que vai acontecer aqui vamos atualizar a página deixa eu só voltar aqui para o console olha como já ficou já deu esse efeito mas observa que essa sombra aqui ela está pegando o próprio objeto ele está fazendo com que o objeto também fique sombreado a gente tem como tratar isso tem como resolver isso como da seguinte forma vamos fazer a transição para o nosso código novamente e vamos verificar o seguinte eu vou tirar isso aqui por enquanto para que eu possa mostrar o que eu quero para você vamos fazer a transição vamos atualizar então olha só o objeto que está sendo esse cara aqui perceba que ele não está iluminado o que a gente vai fazer a gente vai fazer com que ele fique iluminado então a gente vai criar uma propriedade seguinte se ele é self shadow ou significa se ele é sombreado ou não se esse objeto é sombreado ou não se esse objeto for sombreado então ele vai gerar uma sombra e aí a gente vai ter aquele efeito que a gente viu anteriormente e se ele não for sombreado se ele não for se ele não contivesse a sombra ele vai estar iluminado então essa iluminação que eu vou pôr aqui agora ele vai aparecer quando eu fizer isso aqui quando a gente estiver do lado de fora ele vai estar iluminado isso vai fazer com que a gente tenha a operação de intersecção porque isso aqui vai acabar sendo nesse momento uma região do polígono fazendo parte porque agora ele não faz parte do polígono certo? ele não está fazendo parte do polígono bem então vamos fazer o seguinte vamos fazer a transição vamos para o nosso código e a gente vai ter que mexer lá no nosso algoritmo fazendo a otimização lá em é na onde a gente faz a a verificação das intersecções do raio que vai ser aqui então vai ser aqui que a gente vai fazer a mágica acontecer bem o que eu vou fazer eu vou primeiramente verificar eu vou checar a distância a distância da parede então se eu encontrar uma parede eu vou fazer o seguinte encontrei uma parede então dentro dessa parede eu vou observar o que tiver maior o que tem a maior distância porque observa vamos voltar lá de novo observa essa parede aqui vamos localizar essa parede aqui vai ter a maior distância entre aqui e aqui essa aqui tem a maior distância porque se o Ray está vindo daqui para cá ele encontrou aqui só que eu quero que ele encontre aqui para que ele pegue isso daqui como maior distância e assim ele ilumine essa parte a mesma coisa vai acontecer se eu estiver desse lado esse aqui vai ser a menor distância a maior distância do Ray dessa parede vai ser isso daqui então o que a gente vai fazer a gente primeiro vai determinar se a gente encontrou a parede se a gente encontrou a parede que seria o nosso obstáculo de iluminação a gente vai verificar se ele é se ele contém a sombra ou não se ele é um objeto que ele é auto sombreado significa que ele tem a sombra então a gente não vai fazer preenchimento nenhum caso contrário a gente vai fazer com que essa região fique iluminada quando eu estiver aqui fazendo com que o Ray que o nosso raio ele não pare aqui que ele pare na distância na maior distância desse desse obstáculo né desse obstáculo de iluminação que no caso vamos imaginar que fosse aqui nesse segmento de reta já que eu estou fazendo essa iluminação bem vamos fazer isso acontecer então vamos voltar no nosso código então o que eu vou fazer a primeira coisa que eu vou fazer eu tenho que verificar que eu tenho que fazer isso aqui nas paredes certo então o que eu vou fazer eu vou chegar aqui eu vou fazer criar uma distância temporária então eu vou criar temp dist e vou dizer que ela vai ser menos infinita porque porque a gente vai testar qualquer coisa que seja maior que isso vai servir então a gente vai testar a maior distância então qualquer coisa que seja maior que o menos infinito serve e aí eu vou dizer o seguinte também eu vou dizer se a gente encontrou uma parede então select found eu vou dizer que é falso por quê? porque a gente encontra a parede a gente interage sobre os vértices que seriam os pontos dessa parede desse obstáculo de iluminação e a gente vê se tem uma uma intersecção aqui então aqui vai fazer aqui as coisas vão ser diferentes a primeira coisa que eu vou fazer uma vez que eu já fiz isso e eu esqueci que eu teria que fazer essa outra coisa é criar uma propriedade indicando se ele é sombreado se ele é auto-sombreado então eu vou criar aqui self-shadow equals false por exemplo vou dizer ou eu posso dizer que true que ele é auto-sombreado por padrão aqui vai depender do que você quer fazer se ele já começa auto-sombreado ou não eu vou deixar assim auto-sombreado como true para a gente poder verificar isso depois a gente definir configurar isso depois lá naquele método de aquela função anônima que a gente constrói os polígonos bem então o que eu vou fazer aqui vamos lá então se ele for sombreado vamos chegar aqui vamos fazer o seguinte então se ele for sombreado self-shadow então isso daqui continua valendo isso daqui é o comportamento padrão dele certo isso aqui é o que tem que acontecer mesmo ele tem que deixar desse jeito acontecer desse jeito bem mas caso ele não seja então eu vou fazer else se ele não for sombreado é porque ele vai ser iluminado e a gente vai fazer o seguinte nesse caso a gente vai verificar se a distância que a gente obteve nesse momento é menor que distance e se ele já foi e se ele não foi encontrado né quer dizer se a parede ainda não foi encontrada esse negócio da parede não ser encontrada é como se ela fosse inicializada então ela já foi encontrada eu já encontrei a parede nesse momento eu estou verificando a distância ela é essa distância é menor que a distância que eu já tenho é sim então o que ele vai fazer vai dizer essa parede já foi encontrada nesse momento não então a gente vai dizer que ela foi dizendo false igual a true e a gente vai definir a distância como dist bem nesse momento eu já estou com a parede determinada já determinei nesse momento que a gente está trabalhando a menor distância dessa parede foi essa e a gente vai trabalhar agora com a distância dentro da parede dentro do nosso obstáculo de iluminação como eu vou fazer um if aqui dizendo se a distância né que eu tenho dessa parede do raio até essa parede esse obstáculo que está sendo esse ponto que faz parte do obstáculo se ele é na verdade desse segmento já que a gente pega dois pontos é maior que a distância temporária nesse momento a distância temporária ainda não foi verificada vamos imaginar que estamos ainda na primeira volta e que a gente obteve uma intersecção ali então como qualquer distância maior que menos infinito serve ele vai entrar aqui e vai dizer a gente vai dizer o seguinte que o nosso nossa distância temporária eu chamei de temp dist foi temp dist vai ser igual ao nosso dist e aí eu vou configurar o nosso que seria isso aqui vou fazer um ctrl c ctrl v para facilitar nossa vida e a gente que seria isso eu faço o ctrl v e é isso que a gente tem então é só isso que a gente precisa na confecção do algoritmo para que a gente possa ter aquele comportamento que eu havia explicado bem o que a gente vai fazer vamos fazer a transição vamos verificar que não vai ter erro nenhum vamos atualizar a página está tendo um erro aqui como sempre as vezes acontece bugs que a gente precisa resolver bem vamos verificar aqui qual é o problema e a gente já arruma isso daí vamos verificar deixa eu ver aqui o algoritmo assim eu esqueci de fazer uma coisa o found e se ele foi encontrado se a parede foi encontrada então eu tenho que acontecer duas coisas se a distância for maior e se a parede for encontrada porque assim eu vou verificar caso isso aqui não aconteça ele não vai continuar ele não vai fazer essa definição então vamos lá então a distância tem que ser maior e eu tenho que ter uma parede eu tenho que ter encontrado uma parede logo inicialmente então se eu encontrei essa parede beleza fechou eu estou trabalhando nela isso daqui serve para dizer esse found se a gente está trabalhando em alguma parede que a gente já encontrou porque isso daqui só vai acontecer uma vez essa essa instrução vai acontecer apenas uma vez durante esse loop e depois que acontece isso a gente vai trabalhar só aqui só nesse nesse trecho aqui certo que seria as distâncias da parede vamos então aqui fazer a transição atualizar a nossa página e verificar que ainda eu defini o self shadow como true ele está entrando vamos ver isso aqui direito porque deixa me ver aqui vamos no nosso editor aqui de código deixa eu ver o self shadow qual o valor que ele está tendo é falso ah não está investido está errado é true aqui certo o self shadow é true porque isso daqui essa instrução é o self shadow então eu vou colocar aqui self shadow essa instrução é referência ao self shadow então se self shadow é true então o que vai acontecer ele vai entrar e deixar a sombra se o self shadow não for true ele entra aqui e faz a iluminação certo aqui seria self illuminate ok então ele seria auto iluminado então o que a gente vai fazer vamos fazer então a transição fazer a execução da página aqui a atualização da página e ver o que acontece certo pronto aí sim então o self shadow está lá significa que ele tem uma sombra e a gente vai definir agora esse self shadow como false significa que ele seria iluminado certo vamos voltar fazer a transição voltando assim para o nosso editor de código e vamos chegar lá na função nossa função anônima e definir né que esse player eu já fiz uma definição de player aqui antes aqui eu vou fazer outra ponto self shadow igual a false significa que ele não vai ser auto sombrado ele não vai ter sombra né o próprio objeto não vai ter a sombra então eu vou fazer a transição e vou atualizar essa página aqui pronto agora sim a gente tem esse objeto sendo iluminado certo eu apaguei os polígonos ali eu queria colocar mais um polígono apenas para a gente poder ter uma ideia melhor vou fazer o seguinte a gente já está aqui a gente já está aqui eu vou fazer colocar um retângulo aqui para que a gente possa ter essa visão ok então vamos fazer a transição e pegar esses valores aí 106 309 eu vou copiar isso aqui tudo e a gente ajeita isso lá vamos fazer a transição para o nosso código e adicionar esse esse novo obstáculo de iluminação vou chegar aqui fazer um CTRL V vou apagar essa parte aqui que não serve para nada eu tenho que apagar essa parte também que veio junto e aqui vamos definir aqui o seguinte aqui vai ser X e aqui vai ser Y vai ser os objetos opa deixa-me fazer o seguinte ok pronto vamos só ajustar aqui 100 309 é a inicial ele vai no 210 até o 309 continua em posição depois no 210 ele vai entre o 373 depois aqui no 373 ele volta para o X 106 e ele fecha com 106 309 ok vamos fazer a transição atualizar a página e aí a gente tem esse efeito né ó nesse caso é se ele está sombreado aqui por causa do objeto aí não tem jeito né aí ele vai ficar sombreado mesmo porque a gente tem não tem iluminação porque esse objeto ele está esse obstáculo aqui ele está consumindo toda a luz né e aqui a gente tem pronto então perfeito certo vamos testar agora com a nossa imagem fazer a transição vamos aqui colocar isso aqui como eu havia falado a gente não precisa disso né a gente não precisa disso eu vou deixar por enquanto mas eu já vou tirar isso daqui a pouco vamos então aqui atualizar a página ó então olha só perfeito a gente tem esse sombreado aqui ó a nossa luz e aí quanto mais distância a gente fica mais escuro ele vai ficando né vamos fazer o seguinte vamos tirar aquela fazer a transição e tirar aquelas paredes então a gente não precisa disso eu só vou comentar nem vou deletar nem nada vou fazer a transição e aí eu vou atualizar aqui a nossa página ó e a gente tem aqui esse efeito né é claro que aqui a gente colocou onde não precisaria ter né ó a gente colocou essa iluminação aqui então ó a gente poderia colocar uma uma iluminação aqui vamos ver que coordenadas são essas se tiver um ou aqui vamos pegar isso aqui vamos copiar vamos fazer a transição e assim a gente finaliza o nosso exemplo né vamos finalizar só com isso só pra gente ver esse comportamento eu vou tirar isso aqui essa parte aqui a gente remove a gente coloca aqui x aqui y a gente faz isso ok e a gente ajusta aqui agora opa é aqui pronto a gente ajusta aqui agora vamos ajustar aqui é dezenove 419 e aqui 494 e aqui 400 mais uma aqui 494 119 pra fechar o nosso o nosso obstáculo de iluminação a gente faz a transição atualiza e olha só a gente agora tem né sistema de iluminação aqui ó aquela parte toda fica sombreada e a gente pode fazer né muitas brincadeiras a gente pode ainda a gente tá utilizando o modo de mistura é source in a gente poderia utilizar outros modos né é deixa eu ver se dá tempo dá tempo né a gente fazer mas só mais esse essa brincadeirazinha aqui vamos então pro nosso aqui vamos fazer o seguinte deixa eu ver é o que a gente pode fazer aqui bem em vez de usar o source in eu posso usar também vou fazer aqui um ctrl c ctrl v comentei um multiply seria a multiplicação e aqui seria diferente nesse momento como eu vou fazer uma multiplicação eu vou fazer aqui um ctrl c ctrl v entre o conteúdo existente e um novo conteúdo então o que é que eu vou fazer eu não eu vou deixar ele aqui eu posso deixar ele assim 70% é opaco né e 30% transparente 30% translúcido e aí o que vai acontecer eu vou fazer a transição pra que você possa visualizar e aí depois a gente pode criar um cenário mais escuro vamos fazer a transição pra que você possa visualizar o que eu quero mostrar e depois a gente coloca do jeito que eu queria então ó a gente tem isso aqui né então a gente tem esse sombreamento a gente tem já a luz já nossa iluminação já diferente vamos a gente poderia diminuir a intensidade dessa luz vamos diminuir a intensidade vamos aqui a gente pode fazer várias brincadeiras né agora você pode se divertir aí eu vou fazer um ctrl c e ctrl v comentei primeiramente a linha vou colocar aqui sei lá 220 intensidade 220 fazer a transição atualizar ó como já fica e aí a gente pode fazer o seguinte vamos fazer mais uma coisa aqui fazer a transição a gente finalizar vou deixar 720 novamente e vou deixar isso daqui com o valor em vez de 70 vou deixar ele 100% opaco em vez de 70% fazer a transição atualizar ó ó como fica a sombra ó caso seja um cenário em que eu quero que não seja revelado né se ele tiver sombreado então ó e assim na medida que a gente vai é fazendo percorrendo com a com a nossa luz ele vai é revelando né a gente poderia fazer isso deixa eu só fazer mais uma coisa aqui pra finalizar a gente poderia agora nesse momento né fazer com que o nosso agora sim vamos fazer aqui em vez de ser 720 vamos fazer ele ser 220 ou 150 vai vamos diminuir deixando 150 vamos fazer a transição atualizar a página e olha só a gente já tem aqui ó e aí tudo depende do que a gente quer fazer ó poderia agora ter algo assim né então tudo depende do que a gente quer fazer eu vou voltar aqui vou deixar aqui 350 vai pra gente ter uma visão um pouco melhor fazer a transição atualizar a página aqui e olha só poderia ter né muitas coisas aqui esse daqui poderia ser se a gente quisesse poderia deixar ele escuro também né deixar tudo isso aqui escuro então nesse momento vou fazer só mais um só esse teste pra finalizar agora é a finalização mesmo vou deixar aqui tirar lá o self shadow como falso deixar como true vamos fazer a transição atualizar a página e olha só a gente teria já né tudo escuro aí tudo depende do que você quer fazer certo bem então gente essa é a nossa otimização de hoje a gente vai ficando por aqui se você gostou do vídeo deixe seu like se você não é inscrito no canal inscreva-se para que você seja notificado dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui fique na paz e fui a gente vai ter a gente vai ter